Prova disso é que tem a melhor defesa do retorno do Brasileirão, com apenas 3 gols sofridos em 9 jogos, um a menos que o líder Palmeiras, segundo colocado no quesito. Os gols concedidos pelo Santos no período foram contra Cruzeiro, na derrota por 2 a 1 no Mineirão, pela 26ª rodada, e Vasco, um empate em 1 a 1 no Pacaembu, em jogo adiado da 3ª rodada. Ou seja, em 810 minutos, 9 jogos, desconsiderando acréscimos, o Peixe foi vazado 3 vezes, uma média de 0,3 gols sofridos por jogo. Comparado ao primeiro turno, a diferença é gritante. Na metade inicial do Brasileirão, contando a partida diante do Ceará, antecipada pela 20ª rodada, o Peixe sofreu 23 gols em 19 rodadas, ou 1.710 minutos, sem acréscimos. Uma média de 1,3 gol por jogo, na maior parte do retorno, a linha de defesa do Santos foi formada por Vanderlei, Victor Ferraz, Robson Bambu, Gustavo Henrique e Dodô, além de Alizona com tensão no meio de campo. O Santos espera manter essa solidez defensiva no Clássico contra o Corinthians, neste sábado, às 19h, de Brasília, no Pacaembu, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco Santista vai a campo pela primeira vez nesta terça-feira, no CT Rei Pelé, visando o duelo.